Oi, pessoal! No vídeo de hoje, continuando com a customização do macacão, eu vou fazer esse desenho aqui, dessa mensagem, né? Você é muito mais forte do que acredita ser. Tem o desenho de um cacto. E aí, eu vou fazer desse lado aqui. Já fiz os riscos, se dá pra ver, mas já risquei tudinho. Então, marquei tudo já com a caneta. Vou usar os pincéis, esses aqui, e as cores que eu vou usar vão ser preto e verde só. Peguei dois tons de verde, o cacto, e o restante vou fazer de preto mesmo, que é as escritas, né? Ah, e vou falar uma coisa. No vídeo anterior, que eu fiz esse desenho aqui, né, no bolso, não deu pra eu gravar o final do vídeo. Tive um problema com o telefone, memória muito cheia, né, armazenamento, e não consegui. Tentei, mas não consegui, não deu nem pra editar vídeo, nada. Ficou do jeito que eu consegui fazer, foi. Então, tô mostrando aqui como é que ficou, né, finalização, que não deu pra ver naquele vídeo. Ok? Sou a Fátima. Tudo bem com vocês? Bora desenhar. Bem, pessoal, agora eu vou fazer a parte do verde, do cacto, né, preencher tudinho, a parte verde, do desenho, do cacto. Aí, depois de tudo preenchido, eu mostro todo o preenchimento, ok? Ó, aqui é fácil, só preencher todo o desenho. Ah, deixa eu falar. Eu coloquei o papelão, tá? Ó, tem o papelão aqui, dentro da parte da perna da calça, por dentro da perna da calça. Não pode esquecer de botar o papelão pra não vazar a tinta do outro lado da perna, né? Não quer que vaza a tinta do outro lado, então, tem que colocar um papelão protegendo a parte de baixo, detrás do tecido. Tá bom? E aqui é simples, é só você preencher toda a parte verde do cacto, né? cacto verde. Aí, eu peguei esse verdinho, vou preencher tudinho com esse verde. aqui, depois que eu terminei, usei esse pincel aqui pra fazer todo o verde do cacto. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, mais fininho, e vou fazer algumas letras, as letras mais finas, que tem umas letras mais finas e outras mais grossas. Eu vou fazer as mais finas com esse aqui. A mais grossa, eu pego um pincelzinho um pouquinho mais grosso. Ó, vou fazendo as letras que são mais finas agora. Tô usando a tinta preta, que eu vou fazer com o preto. Essa parte, eu vou fazer com o preto. Tem umas letras que eu vou fazer mais grossas e outras mais finas. As mais grossas, eu vou deixar por último e faço com o pincel com a cerda mais grossinha. Ó, não tem segredo não, gente. Isso aqui, ó, bem facinho de fazer, tranquilo, muito bom, relaxante. Você pinta, ó, lembrando que eu tô customizando o meu macacão. Você pode pegar qualquer peça jeans que você tenha aí na sua casa, que você queira dar uma cara diferente. Às vezes, você tem uma peça jeans que você gosta tanto, né? Mas já tá, já, enjoado da peça de tanto que, né? Já usou do mesmo jeito. Vai dar uma cara nova na peça e deixar a peça do seu jeito, né? Que quando a gente faz, uma pintura, assim, manual, né? Cada um é diferente, né? Não fica igual de ninguém. É uma coisa exclusiva, só seu. O seu jeito. Né? eu gosto disso. Gosto muito de trabalho manual. É muito bom. Ó, fiz esse. A palavra, tem uma palavra você em cima, mas eu vou fazer ela mais grossa. Então, eu não fiz ainda. vou deixar pra fazer depois. Botei o é muito, mas eu vou deixar fino também. Esse mais aqui. é isso aí, pessoal, ó. estão gostando do vídeo? Deixa aí o seu like, não esquece. Deixa o seu like, dá o seu joinha, pra ajudar o canal. Compartilha aí com outras pessoas que gostam também de desenho, de pintura, né? E é isso aí. desenhar bastante. Muitos vídeos legais de desenho, de pintura pra você. Pra vocês aí toda semana. Agora, nas quintas, sextas e sábados, esse forte, eu vou fazer mais grossinho também. Então, eu vou deixar pra depois com um outro pincel. Fazer um a palavra forte de uma forma diferente. Então, vou passando só nas letras mais finas. Peguei esse pincel agora, um pouquinho mais grosso, pra fazer as outras letras. aqui, eu vou preenchendo com um pouco mais de tinta, ó, engrossando mais assim. Eu quero aqui mais grosso. Né? a ponta um pouco mais fina, aí eu venho com um outro pincel, um pouquinho mais fino. Fazer aqui um detalhe. e vou engrossando. Isso aí, pessoal, ó, aqui eu tô usando, vê que eu tô usando dois pincéis, um mais grosso e um mais fino, pra fazer a parte mais grossa, eu uso esse mais grossinho. E quando eu quero fazer a parte mais delicada, mais fininha, eu uso com a cerda mais fina. Ok? Se vocês estão gostando dos vídeos, deixa aí o seu like, compartilha também pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra ajudar o canal crescer, o canal ainda é muito novo. E vocês me desculpem aí as gravações mal feitas, porque eu gosto muito de desenhar, mas eu sou muito ruim na edição, gente. Eu tô tentando, mas também o telefone não me ajuda, né? Pra editar os vídeos legais, não sei muito editar vídeo, não. Às vezes ele vai do jeito que fica mesmo. Mas o importante é mandar os vídeos, né? Vocês vêem aí e espero que vocês gostem. Tchau. 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 mais grossos. Tchau. 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 Mais grosso. Pra fazer a palavra você. Agora, pra finalizar, eu vou só contornar o cacto, né? De preto. Contorno ele com esse pincel mais fininho Contornar todo o desenho do capto É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixe aí o seu like Se inscreva no canal, compartilhe E fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!